Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Você sabe, o nosso Mundo da Criança tem o oferecimento de pimenta e pimentinha no Confiança Esmeralda e também do Colégio Criativo de Marília. E no programa de hoje, desta sexta-feira, finalzinho do mês de setembro, a gente vai falar de um assunto que tem incomodado muita gente. Aliás, eu diria que tem incomodado a todos, que é esse calor. Bendito calor! Pois é, e ele já está chegando aqui também, o nosso querido professor, doutor Francisco de Agostinho Júnior. É, o nosso médico pediatra, o comandante lá do projeto Amor de Criança, já está aqui para falar sobre o calor. Mas eu sei que você vai falar de muita coisa antes aí, né, doutor? Tem muita novidade. Toca a bola aí, doutor! O senhor é o craque desse programa. Muito boa noite, Marcos. Cá estamos nós nesta sexta-feira para saudar você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Que legal! Muito bom estar aqui, muito bom estar com esse privilégio do Canal 4, participando de mais um programa O Mundo da Criança. E vamos falar sobre crianças, e vamos falar sobre os filhos, e vamos falar aquilo que nós aprendemos a viver ao longo, né, Marcos? De poucos anos. Mas, Marcos, hoje você vai dar a liberdade de eu continuar o assunto. Na semana passada, nós falamos, assim, com muita ênfase sobre o calor, mas esse calor continua. E eu senti que a gente pode conversar mais alguma coisa, mais algumas coisas sobre o calor. Cuidado com o calor. Nós estamos vivendo uma época quente, hein, Marcos? Tá calor pra valer. E já diria o Marcos e companhia, tá calor pra chuchu, hein, Marcos? Mas estamos aqui pra falar novamente sobre algumas coisas que envolvem o calor, é claro. Que envolvem as crianças. Especificamente, algum ou alguns potenciais de risco em termos de acidentes, em termos de cuidados, que os nossos filhos podem sofrer durante o calor tão quente. Então, vamos, Marcos, falar sobre isso. Mas, é claro, Marcos, eu tenho que falar alguma coisa em que o livro aborta, né? Que livro, mas esse livro, Pediatra Instruindo a Família. E como o calor, Marcos, é piscina, é rio, é lugares de chacras, onde tem sítios, onde tem cachoeiras, etc. Qual é o perigo? O perigo é afogamento. Eu confesso, Marcos, que esse é um acidente que a gente atendeu ao longo do tempo, muitas crianças. E em algumas situações, Marcos, muito tristes. Eu já fiquei muito chateado, muito chocado com os acidentes que envolvem crianças durante essa época. Porque, claro, o calor desse, as famílias proporcionam praias, piscinas, passeios, etc. Em lugares abertos, onde sempre tem água, cachoeiras, etc. Então, o afogamento é alguma coisa que nós queremos mencionar pra iniciar o programa, mas pra motivar a você enxergar. Que no livro, Pediatra Instruindo a Família, são vários assuntos. E, entre eles, os cuidados com as crianças em relação ao afogamento. Então, se a gente for, Marcos, pra página 265, onde nós falamos acidentes com as crianças, nós temos lá um capítulo sobre afogamento. E a gente quer chamar a atenção por um detalhe, assim, extremamente importante. Sabe, Marcos, onde a gente mais tem a experiência de viver com a criança com problema com afogamento ou pré-afogamento? É aquela criança dentro de casa. Criança dificilmente vai lá e o pai não vai descuidar quando está no rio, quando está pescando, ou quando tem alguma situação desse tipo, num rancho, etc. Também não descuida, dificilmente descuida numa praia, está sempre olhando, sempre atento, porque são lugares potencialmente de risco. Agora, a casa. A casa é um lugar seguro. Por definição, é um lugar seguro. Mas esquece que ali naquela casa tem uma piscina. Esquece que naquela chácara tem uma piscina. E isso é uma coisa, assim, que a gente, olha, todo ano eu falo muito para os pais que nos atendem. Se tem piscina em casa, você vai passear num lugar que tem piscina? Você costuma visitar a casa do vovô que tem piscina? Ou a casa do amigo que tem piscina? Por favor, olha, seu filho tem nove meses, está começando a engatinhar e ele se arrasta para longe. Toma cuidado. Se tem um ano, seu filho tem um ano, sua filhinha tem um ano, ela caminha para longe. Sabe o que eu ouço depois desses acidentes? Foi um segundo de descuido. Um segundo de descuido. Isso pode trazer um problema terrível. Ainda eu não vi, pelo menos eu não vi notícias de afogamento, graças a Deus. Eu não vi essas situações. Mas a gente quer prevenir. A gente está aqui exatamente, Marcos Vinicius, para isso, para alertar os pais em relação a isso. E a gente faz um comentário, vou só destacar alguma coisinha. Só para você lembrar que esse livro tem conteúdos importantes, que orientam você, que previne. Para que você quer vender esse livro? Eu quero vender para o projeto Amor de Criança, para as crianças que tenham um comitimento neurológico. Então, aqui, você compra, paga 50 reais. Todo esse dinheiro é para as crianças. Ninguém ganha nada com isso, com a venda. Você pode procurar no consultório, você pode procurar na loja Pimenta Pimentino Confiança, nos shoppings, com as lojas anticorpos. Enfim, você tem aí vários lugares. Só telefonar para a gente, que a gente acaba vendendo para você por 50 reais e o dinheiro vai para essas crianças. Quais crianças? Aquelas crianças que são doentes, que têm um acometimento neurológico. Sei que a sua criança brinca, etc. E nós estamos falando isso aqui para a sua criança, para a sua família. Então, a gente diz assim, olha. O afogamento, esse tipo de acidente, geralmente ocorre em casa ou em lugares que pertencem à família, como chacras, sítios ou fazendas. São os lugares mais comuns e são mais tristes. Difícil, porque a família fica tranquila, às vezes numa sala, conversando com todo mundo. Cadê o Zezinho? Eu já ouvi muito disso. Sabe onde achar? Lá no fundo da piscina. Então, se você tem piscina em casa e frequentemente recebe visitas com crianças pequenas, ou se vai a locais em que haja piscina, seja muito cuidadoso. É isso que nós queremos mencionar. É isso que você vai entrar um capítulo todinho sobre afogamento, como prevenir. Você previne, você lê, você aprende, você previne, você compra. E aí você também está colaborando com o projeto Amor de Criança. Mais uma coisinha que a gente quer falar do projeto, Marco. A gente quer falar que nós estamos nos aproximando de história. Nando Reis e Marinha. Que legal. É um artista aí muito conceituado, o cara dá um show, o show vai ser muito legal, muito bacana. A gente tem ótimas notícias, um show realmente assim que vai ser vibrante, tenho certeza disso. Mas, Marcos, a maior vibração, o maior entusiasmo e a maior expectativa e a confiança é de que você indo, você vai ajudar a sustentar o projeto Amor de Criança. Então, não é só o livro. Nós temos outros eventos. Está aí 11 de outubro, no Golden Palace. Nando Reis e Marinha. Gente, a gente precisa da tua colaboração. Se você tem dúvida, você tem alguma coisa que não está enquadrando, mas que você gostaria de ajudar o projeto, se você quer esclarecer alguma dúvida, fala comigo ou fala com o senhor Daniel Espila, que está coordenando isso, ou qualquer voluntário do projeto Amor de Criança pode te orientar. Mas não fica com dúvida. Saiba que você que tem filho em casa, você que está vendo ele agora, sexta-feira à noite, vocês estão programando final de semana, final de semana feliz, e está vendo moleque aí atropelando de tanto correr, as crianças com acometimento neurológico não fazem nada nisso. E são essas crianças que nós queremos ajudar. Vamos lá. Vamos participar. Vamos comprar uma cadeira. Vamos comprar uma mesa. Vamos lá participar. É um projeto que eu vou confessar. É muito transparente. Nós não temos nenhuma vantagem. Nós não temos nenhum vínculo com qualquer situação. ideológica. Nós somos absolutamente neutros. De quem você é? Sou das crianças que estão precisando. A Unimar endossa isso. Tem sua reitoria, gente que todo mundo conhece. Ninguém tem necessidade de fazer circo em torno de um projeto tão sério como é o projeto Amor de Criança. Se você tem dúvida, se você não comprou por algumas diferenças ideológicas, eu vou pedir para você repensar o assunto. Muito, muito mais importante. Qualquer ideologia, eu tenho certeza que é o teu filho. Aquela mãe que tem criança com paralisia cerebral, ela não está pensando em nada disso. Ela está esperando que o projeto ofereça para ela uma condição digna de tratar o filho. Por isso, eu realmente queria apelar para você. Você que está ouvindo, você que é amigo, você que é de Marília, que tem um coração, eu sei, a sociedade de Marília é brilhante. Eu não canso de elogiar, porque sempre nós obtivemos sucesso quando a gente fala, ó, o projeto precisa de receita. Precisa para quê? Precisa para comprar cadeiras, hortes, prótese, para fazer alguma suplementação alimentar. O projeto vive procurando colaborar. Então, olha, gente, está chegando 11 de outubro. Vamos em frente, vamos comprar um lugar. Enquanto isso, o Marcos fala assim, vamos para o intervalo, Francisco, que está na hora. Então, vamos lá, Marcos. É isso aí, doutor. Vamos todos adquirir o convite e participar desse show que está chegando, hein? E vai ser incrível. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência. Não saia daí. Até já. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras. Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. Doutor! Doutor! E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular o Limar 2024. Inscreva-se. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda. E você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto. E confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda. Loja 5. Fone 3422-6356. Aqui no Maternalzinho Criativo, cada criança começa uma nova história. Nessa fase, a afetividade, acolhimento e cuidados são fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. A sala de aula é um espaço que convida, que acolhe e que cria a necessidade da criança em pesquisar, escolher, descobrir, conhecer. Convida a ação. O cuidado e o afeto também são essenciais na hora da troca, que é o momento da comunicação, olhos nos olhos, possibilitando a criança ir construindo uma imagem de si e também do outro. Na hora do soninho, oferecemos um ambiente tranquilo e acolhedor para que nosso aluno possa descansar, desenvolver-se e carregar as energias. A atividade psicomotora trabalha o desenvolvimento e o fortalecimento dos músculos e do equilíbrio. E através das ações lúdicas e desafiadoras, incentivamos o movimento, a coordenação e a criatividade. As habilidades e a autonomia são desenvolvidas nas atividades diárias. E a criança é convidada a viver e a explorar todos os sentidos, diferentes texturas e sensações. O Maternalzinho Criativo oferece um mundo de descobertas, com uma formação consistente desde os primeiros passos. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre sinal de prestígio contar com a sua participação. Já sei, já está aparecendo aqui, já vou chamar, doutor, eu não posso enrolar que senão ele fica bravo. Então vem, vem doutor Francisco para falar do calor. E esse calor aí, como é que a gente controla isso, doutor? Estamos aqui, Marcos, novamente agora, segundo bloco, que legal, primeiro bloco a gente gastou, aliás, nós usamos esse privilégio que o Canal 4 nos dá, nesse primeiro bloco para falar sobre o projeto Amor de Criança. Eu não vou cansar de falar, Marcos, não vou cansar de apelar, porque eu sei quantas crianças precisam e quantas necessidades existem. Se você fosse uma terça-feira ficar comigo, você não precisa ficar muito. Se você ficar 15, 20 minutos, meia hora, você vai encontrar uma realidade que é bem diferente. Então nós usamos o primeiro bloco para falar sobre o projeto Amor de Criança, para falar sobre o livro, para falar sobre Nando Rei e para pedir realmente apelar para você que você confie na neutralidade de quem está à frente do projeto Amor de Criança, na reitoria da universidade, dos voluntários dirigidos por Daniel Espila. Eu queria que você confiasse na gente também, que não temos nenhuma situação que envolve ideologia, a não ser a ideologia da responsabilidade profissional, de ser um pediatra que tem interesse em dizer para você que realmente não há coisa mais deliciosa do que amar o filho, do que ver a saúde do filho. E quando a gente vê uma criança doente, a gente apela, apela mesmo para o coração de você. Por isso, vamos adquirir uma ameira, quebra essa, vamos cobrar uma mesa, uma cadeira, liga para o Daniel Espila e ele vai estar te servindo com o coração maravilhoso que ele tem. Mas Marcos, eu anunciei, senão eu vou perder o ritmo. Eu falei que nós vamos falar sobre o calor. Está aí na tela, Marcos, os cuidados com o calor. Eita, mas está quente, não é Marcos? Está muito quente. Eu diria até para você que eu gosto um pouquinho do calor, mas a gente está sentindo que a situação está ficando. Passamos uma semana, Marcos, 36, 38, 36, 38. Realmente, isso a gente tem que mencionar. Porque temos que falar ainda, Marcos, algumas coisas que são importantes. Olha, aí está na tela um dado, são essas ondas de calor. Está excepcionalmente quente. Você tem acompanhado, claro, não tem como ficar. Pode ligar, ar-condicionar, mas botou a cabeça para fora, quente, calor. A gente sente aquela onda de calor, né? E isso pode desencadear várias consequências para a saúde e para as pessoas. E aí nós estamos preocupados com as crianças. Então, as crianças podem ter um impacto, pode ser afetado. Claro, os idosos também. Mas isso não é a nossa área, né, Marcos? Não é o nosso tipo. Nós somos jovens e tal, e queremos aí participar da vida das crianças, né? E nós temos que falar algumas coisas. Por que a gente está insistindo tanto? Veja aí a imagem, uma imagem, sim, muito bonita, com o cérebro aqui e tal. Para falar sobre o funcionamento normal do nosso organismo, ele precisa de ter uma temperatura interessante. Nós somos chamados de homeotérmicos. Temos que ter uma temperatura mais ou menos constante, que varia entre 36,5 e 37,5. Então, faça frio ou faça calor, você está lá 10 graus abaixo de zero, ou está aqui 40 graus, o seu organismo tem que se manter uma temperatura mais ou menos constante. É interessante. Isso, Marcos, é a grandeza de Deus. E tem detalhes sobre o aspecto biológico, bioquímico, orgânico, na vida de uma pessoa que é fantástico, né? E a temperatura é uma, certo? E aí, quando a temperatura cai, hipotermia. Mas tem disso, tem algumas situações que a criança pode ter hipotermia, principalmente o bebezinho. Por quê? Porque o seu centro termorregulador, que nós vamos mencionar, lá no seu cérebro, ele não funciona direito. Ou então, quando a criança fica doente, vem o quê? Vem a febre. Acima de 37, 37,5. Lá está a mãe preocupada. Lá está o pai preocupado. E, realmente, a temperatura tem que ficar constante. Quando tem alguma coisa assim, a pergunta nossa sempre é, está com febre? Não, não tem febre até agora. A gente já sabe que é uma situação mais benita. Agora, quando a mãe fala, olha, tem isso, tem esse sintoma, tem dor na cabeça, tem, tem, tanto assim. E, olha, um febrão, pronto. A gente já preocupa um pouquinho mais. Então, o organismo nosso tem que ter uma temperatura mais ou menos constante, Marcos. Isso é fantástico, é muito interessante, né? E aí, como é que é mantida essa temperatura? É o que nós começamos a falar. Existem mecanismos neurológicos, hormonais. O que a gente tem no cérebro, na cabeça, como nós mencionamos, um centro termorregulador. É um termostato dentro da cabeça. Então, aqui, esse termostato funciona de acordo com a temperatura. Se a temperatura ambiente está muito baixa, funciona de uma maneira. Se está com uma temperatura, como agora, muito quente, a pessoa vai transpirar mais, ela vai precisar de mais água. Então, esse termostato, esse centro termorregulador, é que equilibra isso. Até eu posso testemunhar, a gente fala muito do projeto Amor de Crianças, as crianças doentes, as crianças que têm problema neurológico. Marcos, é um problema agora. Porque, como elas não têm, elas têm um acometimento neurológico grave, veja até onde vai a extensão de uma doença de uma criança com paralisia cerebral. Ela não tem um centro termorregulador, assim, que funciona normalmente. E aí, sabe o que acontece? As mães vêm reclamando, então, está calor. E minha casa não tem ar-condicionado. Porque as crianças são, crianças, às vezes, que têm algumas limitações socioeconômicas. E aí, quando faz muito calor, meio-dia, duas horas da tarde, três horas da tarde, no menino tem febre. A temperatura dele aumenta. E a gente pede, olha, coloca no banho. Coloca no banho. Não precisa, assim, a princípio, dar um antiterro. Mas coloca no banho e dê água, certo? Para ajudar o centro termorregulador de uma criança que não funciona direito. Então, é importante que esse centro termorregulador, através de mecanismos neurológicos, de hormônio, dissipam o calor quando a temperatura corporal aumenta. E retém o calor quando a temperatura cai. Então, é muito legal. É um mecanismo fantástico que a gente tem que admirar Deus mesmo quando constrói uma pessoa humana e faz esses detalhes. A gente fica chocado, a gente fica admirado. Mas a partir de 41 graus, veja o que acontece. Esse mecanismo termorregulador pode parar de funcionar ou pode se alterar. Então, é muito calor. Se tem uma criança, às vezes, com problema neurológico, esse centro termorregulador já não é legal. A temperatura sobe muito, não tenha dúvida. Ele vai ter febre. Ele vai acompanhar o ambiente. Então, essas coisas são para a gente entender o que a gente tem que tomar cuidado e como é que funciona o nosso organismo. Então, acima desse nível, podem ocorrer efeitos físicos adversos. E aí, nós vamos falar um pouquinho também sobre a insolação. Onde é que acontece isso? Acontece aqui, olha, gente. Por isso que a gente está falando. Normal, para que vocês entendam quando há uma situação de doença. A insolação é essa. O centro termorregulador pode parar de funcionar ou não funcionar adequadamente com uma temperatura de 41 graus. Veja quantas cidades do país não estão vivendo temperaturas acima de 40 graus. Então, é essa observação e alguns exemplos que nós vamos falar no terceiro bloco e para entender, tornar a coisa uma situação mais prática e como prevenir. Aí, Marcos, vamos lá então para esse intervalo. É isso aí, doutor. É rapidinho. A gente volta para o último bloco do Mundo da Criança de hoje. Você não sai daí não. Até já. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras. Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. Vou te mostrar. E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular o Limar 2024. Inscreva-se. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda. E você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto. E confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha. Confiança Esmeralda Loja 5. Fone 3422-6356. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust. Para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais. São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança. Sempre com pimenta e pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Último bloco do nosso programa. E você sabe que sempre tem uma novidade no último bloco, hein? Doutor Francisco já na tela aqui. Doutor, vamos fechar aí com chave de ouro para as medidas. Os cuidados, a atenção do papai, da mamãe e da vovó para esses dias quentes que tem feito, hein? Fala sério. Fala aí, doutor. Muito bem, Marcos. Vamos para o nosso terceiro bloco. Final de noite, sexta-feira. Mais uma bênção estar aqui com você fazendo o programa Mundo da Criança. E você que chegou agora, que sentou aí no televisor, ligou, falou o que esse Francisco está falando. Já leu aqui, olha, cuidados com o calor. É isso que nós estamos falando. Pensando em quem? Pensando nas crianças, pensando no seu filho. Já falamos sobre o termo, o centro termorregulador. Como o corpo regula a temperatura do corpo. Mas quando chega a 41 graus, a situação fica mais difícil para esse centro termorregulador que está lá no cérebro, lá em uma parte do cérebro chamada hipotálamo. Então, aí é que começa a haver o perigo. Porque nós encerramos o segundo bloco, para você estar chegando agora. Nós falamos assim, o que está fazendo esse programa? Cuidado com o calor, todo mundo sabe. Eu sei que todo mundo sabe. Porque pode ser assim, levar para uma situação de risco fatal, fatal, né? Alguém morre nisso? Morre. Mas vamos falar aqui, quando o perigo existe, quando nós chegamos em uma situação de insolação. Então, nós mencionamos para vocês esse aspecto da temperatura, que acima de 41 graus pode ter efeitos físicos adversos e importantes. Então, a perda da regulação da temperatura, a temperatura interna, a febre, aumenta muito desproporcionalmente. Quer dizer, sobe demais a temperatura. Isso é um quadro chamado de insolação. Se não for tratada a insolação, gente, não for tratada ainda adequadamente, ela pode ser fatal. Então, é essa a razão do programa, essa a razão que nós estamos falando mais um dia, sobre cuidados com o calor. E aí, como a gente faz com algumas situações? Nós lemos no livro, falamos sobre afogamento, falamos sobre piscina. Você que ligou agora, nós fizemos assim, olha, o livro é tão legal, tão completo, que a gente tem até como prevenir ou como alertar você, papai, sobre construir uma piscina em casa. Você quer algumas regras? Eu estou, vou fazer uma piscina, estou fazendo uma casa. Compre o livro e tem todas as medidas que você pode ter. Sabe de que não é da piscina? A piscina você faz do tamanho que você quer. Mas as grades, Marcos, precisa, Marcos, tomar cuidado. Não pode deixar um ambiente aberto. Ah, mas na casa do vovô não tem grade. Você vai lá e cobra do vovô, que você tem um filho que está começando a andar, engatinhar, tem um potencial de risco. Falamos isso várias vezes essa semana para várias famílias. Não nos enjoamos de falar e não vamos parar de falar. Por quê? Porque nós iniciamos o programa falando, olha, quão desagradável é atender um afogamento ou um pré-afogamento. É difícil realmente para a gente atender isso. Então aí, está aí a piscina, está aí o sítio, a chácara, sabe, a lagoa, o lago. É tudo muito bonito. Piscina, muito legal, cheio de gente aqui, sob cuidados, etc. Mas tem um potencial de risco que a gente não pode esquecer. É importante, você tem que cuidar. Agora, nós falamos que, além desse aspecto de cuidados, em função do calor, que você tem a piscina, você vai passear, que legal, hoje, sexta-feira, amanhã, nós vamos sair cedo, vamos para chato. Leve a lembrança do equilíbrio, do bom senso, do cuidado, da prevenção. Isso é importante, para não chegar nesse quadro aqui, olha, a insolação. É que quando o centro termorregulador perde o controle, a gente não consegue mais controlar. Nós mencionamos isso e aqui, olha, perda da regulação do centro termorregulador, faz com que a temperatura interna um mente desproporcionalmente, aí vem a insolação. E se vem a insolação, aí a gente tem que lembrar para você mais, Francisco. Como é que eu vou saber disso, que está começando uma insolação? Olha aqui, olha, você tem um filho adolescente, você é uma jovem senhora, você está olhando para as crianças, olha, às vezes a criança para de brincar. Por quê? Porque está com dor de cabeça. Poxa, mas ele estava tão feliz na piscina, ficou desanimadinho. Vai lá e dá um balde de água para ele tomar, põe ele na água bem fresquinha e tal, mas dá água para ele beber. Viver, se estiver quente, aumente, dá um banho frio, mais fácil de beber. A criança pode referir, claro, criança maior, pode referir assim, está lá brincando, mas está com tontura, pode ter náuseas. Às vezes a mãe fala assim, a criança vomita, às vezes até próximo da piscina, ou mesmo na piscina, comeu alguma coisa que não fez. Às vezes não, às vezes é o centro termorregulador que não está controlando, está muito quente, está muito calor. Então, cuidado com o calor, a pele vai ficar seca, o pulso fica rápido, aí você mede a temperatura. Às vezes, pô, estava tão bem, mas está com febrão agora de 39. Cuidado, isso pode ser sinal de insolação, pode ter distúrbios visuais, confusão mental. Então, todas essas coisas são sinais quando? Primeiro sinal. Você não quer que chegue no último, né? Você não quer que chegue lá no mais grave, mas a gente tem que mencionar que existe esse quadro mais sério. Adultos e crianças? Sim, adultos e crianças. Todos nós devemos tomar cuidado com o calor excessivo? Todos nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque o nosso centro termorregulador, ele sente quando a temperatura ambiente é muito alta, ele não consegue controlar. Ele é mais limitado, funcionalmente mais adequado. Ele realmente é maravilhoso. Você vê como é que ele regula a temperatura interna. E a temperatura interna, estável, faz parte de um quadro que a gente chama homeostase, que é o equilíbrio interno da pessoa, da criança, do adulto também, do jovem. O jovem é muito corajoso, muito audacioso, mas tem o centro termorregulador, que é fisiológico. Ele depende de algumas coisas. Então, nós falamos sobre sintomas iniciais, dor de cabeça, náuseas, vômitos, coisas de temperatura mais elevada, mal-estar, criança para brincar, água nele. Ficou um dia inteiro no sol. Olha, o centro termorregulador está pedindo, para um pouquinho. Eu não estou ventando. Para mais um pouquinho. Dá água para eu refrescar aqui. Sabe aquele negócio dos carros do tempo do Marco Vinicius? Tinha uma coisa, acho que chamava radiador. Põe água no radiador. Lembra disso, Marco? Isso é com você. No meu tempo, eu já não tinha mais essas coisas. Mas o radiador dos carros era para pôr água. Olha, o motor está fervendo. É assim que funciona a cuca da gente. Lá no hipotálogo, lá no cérebro, tem esse centro termorregulador. E aí, a respiração fica mais rápida, fica difícil. Aí, já estamos numa situação mais grave. Olha, a gente está brincando e teve uma convulsão. Não dá, né, gente? Vamos tomar cuidado antes disso. A febre é muito alta, a temperatura do corpo elevada. Você começa a ficar cianótico. Você olha para a criança. Nossa, essa criança está roxa. Está na hora de sair da piscina. Está na hora de refrescar. Está na hora de beber água. Ou ela já não quer mais brincar, fraqueza muscular. Então, Francisco, isso pode levar ao comer, pode levar à morte. Insolação é isso. Por isso que a gente está aqui. Sexta-feira à noite, tudo. Para falar assim, gente, cuidado com o sol. Cuidado com o calor. Cuidado nos lugares que a gente vai brincar com as crianças. É tão gostoso brincar com as crianças, né? E aí, você pode prevenir a insolação. Então, você pode prevenir na praia ou na piscina. Com esses cuidados que nós estamos falando. Você pode prevenir quando você está na rua. Olha, sabe aquela história, Marlos? O seu tempo, isso também é a tal da sombrinha que usava. Ninguém quer mais usar sombrinha, né? Não precisa, certo? No tempo do mar, no início e tal. Não, mas se precisar, usa. Por quê? Porque a gente não quer que o seu filho fique grave. A gente não quer que ele tenha um quadro mais adiantado de insolação. Claro, que não quer que chegue à morte, não chegue a um corpo. Mas a gente encerra, Marcos. Cumprindo essa função de falar mais uma vez sobre o calor. De tentar ajudar a prevenir situações extremamente desagradáveis que o calor proporciona. Vamos cuidar? Vamos. Legal, mas vamos continuar a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, doutor. Ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.